Novidade sobre Eden Zero. Tem novidade boa e novidade triste, galera. Se liga aí que o papo é sério. Pra você que não assistiu essa obra, é basicamente a mistura de Fire e Tail com One Piece, galera. Os personagens são mesmos de Fire e Tail. O autor usou os mesmos personagens em outra obra, porém, não são os mesmos. São mesmos fisicamente, mas são outros personagens. E esse, por que que parece One Piece, galera? É porque, na verdade, de vezes eles pegam um navio e pelo mar, ele pega uma nave e vai pelo espaço ali, vivendo uma jornada. É muito boa a obra, galera. Não é aquela obra assim, como eu posso dizer, um shonenzão com muito sangue, nada não. É uma obra um pouco mais infantil, mas é legal, vale a pena você conferir. Eu chorei de rir, galera. E é dublado. E o que que aconteceu, galera, de tão ruim que eu vou trazer pra vocês? Na verdade, galera, aconteceu que o diretor de Eden Zero faleceu. Isso mesmo. O cara que desenvolveu esse projeto, que coordenava, fazia tudo. O cara que começou a primeira temporada, organizou, fez tudo, faleceu, galera. Infelizmente, isso é muito triste, porque é uma notícia ruim, né, cara? O cara fez uma obra legal, por mais que muitos de vocês não gostaram, que é uma obra... Como que eu posso dizer? Eu acho um pouquinho infantil. Por mais que é legal, é muito infantil. O que acontece? Muita gente não gostou. Mas é uma obra boa. A gente tem que admitir que, sabe, a animação, tudo que ele coordenou, tudo que ele fez ali ficou muito bom. Infelizmente, a gente teve essa perca e com isso a gente já imaginou que não teria continuação dessa obra, galera. Eu, particularmente, falei, ita, acabou. Não vai ter continuação. Ainda mais os japos. Os japos são tão sentimental e são tão, como que eu posso dizer, sabe? Quando um cara morre assim, eles gostam nem de continuar a obra. Porém, galera, em meio a essa notícia muito, mas muito trágica, a gente teve uma notícia muito boa, que Eden Zero foi anunciado sua continuação. Pra você que não sabe, Eden Zero encerrou e eles lançaram agora falando que vão continuar Eden Zero. Eles deu os pêsames, né, pra família, pro diretor, pra todo mundo ali, porém, eles anunciaram que vão continuar. Na minha opinião, eu acho que o projeto já tinha sido continuado, sabe, bastante parte desse material já está produzido, né, e os caras iam anunciar e o cara morreu. Eu acho que se não tivesse nenhum material pronto, eu acho que eles teriam encerrado a obra por ali, pelo menos no anime. Mas como já tinha material pronto, eles continuaram ou é um estúdio que talvez eles não preocupam muito com isso ou eu vou fazer como homenagem ao cara que morreu, galera, alguma coisa do tipo. Eu não sei falar porque eu não tô ligado a eles, só li as notícias, mas é uma informação muito triste, com uma informação muito boa, que a gente vai ter a continuação deste anime, galera. Fiquei muito feliz com isso porque, sabe, essa obra é muito boa, é uma extensão de Fire and Tail, mais ou menos. Pra você que assistiu Fire and Tail, gostou, você vai assistir Eden Zero e vai gostar porque a trilha sonora é boa, os personagens trazem aquela nostalgia e é muito boa essa obra, galera. Vale a pena você conferir.